Fala pessoal, beleza? Sou o Indara Nara trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2, isso mesmo. Nós estamos trazendo aqui a parte 2, porque nós fizemos o início, tá? Que nós vamos deixar aqui nos cards e na descrição, o vídeo 1. Esse é o vídeo 2, tá? Nós vamos aqui, sentido ao hospital. Nós vamos pra rua e depois passar pra ir diretamente pro hospital, que é uma parte bem complicada. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e acionar a sua notificação pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Para o hospital! Nós estamos aqui, já do lado de fora da casa, né? O carro da última vez que nós jogamos, o carro onde a gente catou o mapa e esse taco aqui, da BB do Brawl Stars, né? Catamos esse taco e catamos o mapa. Mas eu vou voltar na casa porque tive um probleminha. Eu vi que tinha um recado na casa que eu esqueci de olhar na porta vermelha. Vamos olhar aqui, então, a porta vermelha. Vamos ver qual era o recado que estava nela, porque eu não li ele. É importante a gente ler todos os recados do jogo, beleza? Essa é a minha casa. O recado tá aqui na parede. O pai que deixou, hein? Vamos ler, então, aqui. Deixa eu abrir aqui. Charles, eu tranquei a porta. Algo estranho está acontecendo na cidade. Acho que vi algumas criaturas assustadoras. Fui convocado com urgência para a base militar. Fique em casa com a Lily. Volto o mais breve possível. Então, o pai foi pra base militar e a mãe foi pro hospital. Então, nós vamos agora primeiro pro hospital, né? O jogo pede pra nós iremos pro hospital. Eu li anteriormente, quando o recado lá do hospital, eu li o pai, mas na verdade era a mãe que foi pro hospital. O pai foi pra base militar. Beleza? Então, bora pra rua e vamos pra esse hospital, né? Vamos ver aqui o caminho pra ir pro hospital. Lembrando que a qualquer momento pode aparecer aqui os filhotes de capiroto aqui, né? Os filhos do palhaço do mal. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Nosso destino está aqui. Nós temos que ir até o final da rua e subir. Ir pra direita. Beleza? Estamos aqui em Rosemonte e temos que ir para... Carlonton, uma coisa assim o nome da rua. Vamos lá, então. Vamos direto aqui, então. Eita, já apareceu ali um filhote de grilo ali. Do mal. Tomara que ele não venha pra cima. Ele não veio, ainda bem. Graças a Deus. Aleluia. Ouviu um amém? Amém, irmãos! Bora lá, então. Uma coisa que esse taco pra me salvar de alguma coisa, mas beleza. Vamos lá. Se você passa nos Estados Unidos, você devia me dar logo uma metradora. Ixi, Maria. Passei ali, tinha mais um bichinho aqui, mais um capetinho no cantinho. Deixa ele lá. Vai lá, passa aí direto. Eu acho que os bichinhos estão indo vazio e estão toda na rua. Beleza. Chegamos aqui no cantinho. Mas... Ih, meu Deus. Mais um capetinha. Caramolhão. Satanás. Vai pro inferno. Não é você não, Satanás. Vamos passar aqui pelo canto. Carro batido. Tá um verdadeiro caos. Aqui está o caminhão do bombeiro. Vamos continuar seguindo direto. Vamos ver se a gente consegue chegar... Na parte que nós tínhamos que chegar da rua. Chegamos aqui numa... Uma barreira. Mas tem uma portinha no canto. Vamos até ela. Vamos ver se dá pra passar. Stop e tal. Ah, dá pra passar lá. Apareceu o símbolo da portinha e a gente pode passar. Beleza. Passamos, então. Agora vamos tentar chegar perto do hospital. Vamos ver no mapa onde nós estamos. Nós estamos... Sentido hospital. Beleza. O hospital está ali naquela Grandin Ave ali. Grandin Ave. City hospital. Olha lá. Beleza. Então vamos lá. Sentido pra frente. Na verdade... Eita. Um capetinho ali também. Vamos virar direita. Direita. Virar direita. Vamos ficar só de olho nele aqui pra ver qual está a situação do problema. Vamos meter bala. Tô com vontade de meter uma bala num bicho desse aqui. Mas o ruim é que se chamar a atenção dos outros, né? Aí complica a vida. Mas, ó. Uma dica que eu dou pra vocês. Olhem tudo. Depois que eu assisto meus vídeos, eu percebo que eu acabo deixando passar algumas coisas. E coisas que podem me ajudar. Como munições, né? Como medicamento. Então é bom sempre estar olhando tudo. É que a gente fica com aquele apavoro na cabeça de um jogo que qualquer hora pode aparecer um palhaço ou um monstro desse aqui. E a gente acaba não percebendo todas as coisas que a gente tem pra pegar. Beleza? Lembrando que esse Dead Park 2 tá muito top. Eu joguei pouco do 1, mas eu tô achando muito legal o 2. Essa inércia deles de jogar você pra cidade ou pra outros locais, que não é só o parque, ficou muito bom. Então, recomendo muito vocês baixarem e jogar. Eita, tem mais um ali. Será que eu mato? Ele vai vir pra cima de mim, vai. Mata, mata, mata. Morre, Satanás. Filho ali, depredador. Morreu, morreu. Bora. Vamos continuar aqui a nossa saga. Eita, mais um ali, capeta. Vai vir? Eu acho que ele vem pra cima. Eu tô com 5 munição. Será que ele morre com 5? Ele parou. Pensou o que ele vai fazer. Que nem cachorro louco. Não vem não, Satanás. Ele vai vir. Ai, meu Deus. Bala nele. Morreu. Mas tem mais um só pra confirmar. Bora então catar esse item aqui no chão. Munição. Pena que as caixas de itens são tão pouco, olha lá. 3 munição. Tem uns que pegar uma da pistola, gente. Muito pouco. Pegar o taco aqui de novo. Bora. Eita, mais um capeta ali. Tomara que ele não mexa com a gente. Tem hora que eles não percebem a gente. Eu tô querendo ir ali naquele... Aquele carro ali de Samu ali, ó. De emergência. Será que tem algum item pra nós? É a dica, né? Um carro de emergência deve ter algum... Olha lá, lá no chão. Tem alguma coisa ali no chão. Vamos ver se dá pra ir lá. Vamos pegar aquilo ali que pode ser primeiro socorro. Isso salva a vida. Eu tô com um só ali, ó. Mas... Olha lá, agora eu tô com dois kits. Aí sim, hein. Então agora... Aí, estamos na frente do hospital. Chegamos no nosso destino. Na frente do hospital. Eita, agora vamos pegar uma metralhadora aqui no chão. Acho que é uma M5, né? O hospital tá aqui. Mas como eu gosto muito de explorar, eu acho que eu vou dar um cheguinho ali no cantinho pra ver se tem mais alguma muniçãozinha. Alguma coisa pra nós aqui na esquerda ali, ó. No final do muro ali. Eu vi que tem um muro ali. Opa, vamos lá. Dois... Tem dois jipes ali. E vamos ver se tem alguma coisa pra nós pegarmos aqui. Eu acho que tem sim, hein. Vamos lá. Pegamos a muniçãozinha ali. Bora. Agora sim nós vamos pra... O hospital onde está... A minha mãe, né? Eu preciso ajudar a minha irmã que está lá em casa. No coma profundo do palhaço do capeta. Partiu, então. Invadiu o hospital. Dead Park 2 tá top mesmo aí. Até uma metrancona nós temos agora. Beleza, então. Destravamos o hospital, tá vendo? Bora pro hospital, então. Eita, já começou com um capeta ali dentro. Tem dois pano manga ali. Acho que estão em reunião. Pega a munição. Eita, vindo. Mata. Vai, não morre não, capeta. Morreu um. Tem um outro ali. Vai vir? Vai vir? Não, não veio por enquanto. Vamos catar essa muniçãozinha aqui. Catar. Tem uma máquina de escrever aqui, ó. A máquina de escrever vocês sabem pra que serve, né, gente? Pra salvar o game. Tem mais uma munição ali no chão. No chão não, né? Ali no banco, ó. Tá a munição. Vamos dar um tirinho desse aqui. Opa, tirei. Não morreu de primeira. Oh, meu Deus. Me machucou. Aí. Tô com 90% de vida ainda. Tá ótimo. Vamos pegar mais essa muniçãozinha aqui. Gente, tá muito top esse hospital. Sim, tá todo destruído. A casa eu não sei porque teria que ficar destruída. Porque é minha casa, né? Agora o hospital, tudo bem. Porque aconteceu já o desastre. Aconteceu tudo aqui. O zumbi, ó. Os monstros já apareceram, né? Pessoal, já que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer muito a você. Se você chegou até aqui, deixa no comentário. Cheguei até aqui. Beleza? Deixa no comentário aqui do canal. Aqui no nosso vídeo. Deixa assim. Cheguei até aqui. Pra eu saber quem chegou até aqui no vídeo. E aí eu vou agradecer pessoalmente ali. Eu vou dar um coraçãozinho lá e vou agradecer no chat, tá bom? Vou lá lá então. No chat e nas mensagens, né? Porque isso aqui vai virar um... Vai sair pro YouTube. E nós vamos fazer ele como estreia. Então vai ter o chatzinho da estreia ali. E também vai ter as mensagens normais, tá? Mas eu vou responder ambas. E aproveitando, se você chegou até aqui também, deixa um like, deixa um comentário aí. Se inscreva no canal e aciona o sininho de notificação pra nos ajudar. Nos ajude a crescer aí. Sua ideia está com 3.100 e poucos inscritos aí. E queremos muito subir, como todos os youtubers querem subir, né? Bora matar mais capeta aqui. Opa, tem mais um. Morre, satanás. Morreu, mas passa bem. Eita, mas veio mais um dentucinho aqui. Eu tô sem a munição da metradora. Tô só com 5 balaços dessa aqui. Mas deu certo. Acho que é um 38 isso aqui, né? Parece uma... Sei lá, o 38 é uma Magno. Bora. Procura o que tem que fazer aqui, mano. É muita coisa pra gente procurar, pra gente poder... É muita coisa pra gente... Lutear, né? É, a palavra é lutear. Opa, que tem alguma coisa ali, hein? Tem aqui... Uma muniçãozinha. E eu acho que tem alguma coisa na mesa ali. Uma chave. Tem uma chave, ó lá. Isso só. Ah, meu Deus. Não tem munição da metrancona, não. Opa, mais uma no chão. Peguei. Sete munições. Aí sim, hein? E vamos pegar a chavinha ali. Da onde que é essa chave, hein, gente? Pegou uma chave para a escada reserva. Vamos lá, escada reserva. Estamos indo em sua direção. Sete munições. Ah, aquelas sete munições, então, é da metranquinha. Aí sim. Vamos, bora, bora, bora. Estou com cinco munições. Cinco, seis, sete munições aqui do... Da pistola. Beleza, bora, então. Recepção. Nós estamos ainda no começo ali na recepção. Vamos abrir essa porta aqui. Aquela chave é para abrir essa porta. Abrimos. Bora, então, subir. Depois vai ter cemitério, sistema de esgoto, base militar, hein? Base militar é onde está meu pai. Então, depois desse aqui vai ser cemitério, hein, gente? Vamos ter que ir para o cemitério. Aqui nós passamos por ele no... No primeiro vídeo nós passamos para o cemitério, tá? Bora. Subimos aqui. Vamos ver o que tem aqui para pegar. Mais munição da metranca. Agora eu aprendi sete. Então estão com quatorze munição da metranquinha. Já veio um capeta ali chupando manga com dente que tem que passar para o aparelho. Bora. Morreu. Morreu fácil. Morreu rápido. Meu cachorro até latiu aqui agora. Bora, então, para ver o que a gente tem que fazer agora. Pegar mais muniçãozinha aqui. É da metranca. Agora eu aprendi. Qual é que é? Na espingarda. Eu acho que é a mesma. Eu não tinha lido direito. Essa é da espingarda, não. Tinha catorze... É isso mesmo, da espingarda. É ela mesmo. Quando ele coloca espingarda, a amarelinha, então, é da metralhadora. Bala no capeta. Ah, não. Fugiu. Então, vamos... Dá uma loteadinha. Opa, munição. Dá a pistola. Uma munição? Ah, gente. Aí não tem como, né? Uma muniçãozinha. A vermelha é do quê? Vamos ver. Uma muniçãozinha. Uma muniçãozinha. Espingarda. Como é? Ai, meu Deus. Eu fui olhar uma dica aqui, gente. Tem que voltar lá na recepção. Por isso que é importante a gente sempre estar lendo tudo, gente. Eu peguei uma dica aqui. Eu tenho que voltar lá na recepção. Por isso que eu falei antes. Vocês têm que olhar tudo onde vocês chegam. Tá? Eu pulei aqui para ir mais rápido. Já cheguei na recepção. Então, vamos lá ver. Sr. Mark Gregory. Muitos pacientes, o HAZ3 está acabando. Peço que você nos dê a reserva que recebeu dos militares. As pessoas estão morrendo rápido demais. A infecção de H3, pelo menos, nos dão algum tempo. Consulte urgentemente o médico-chefe. No escritório 217. Isso. Beleza. Então, vamos lá no escritório 217. Partiu. Talvez essas drogas também podem ajudar a minha irmã. Aí sim, hein? Vamos lá, então. Encontre o consultório médico. Já que elas servem para os pacientes do hospital, também deve servir para a minha irmã. Pegamos um pouco de munição. Tem mais um recadinho aqui. Tem mais um recadinho aqui. Vamos ver o que está escrito nele. O paciente. Nome Steven Dersen. Idade de 56 anos. Diagnóstico. Psicose aguda. Alucinose. Sistema na admissão. Relatou encontro com os mortos revividos no cemitério, onde trabalhava com vigia extremamente agitado. Terapia de sedução. Sedação. Foi realizada condição moderada. Ah, então aqui. Esse aqui é o senhor que trabalha no cemitério. Nós passamos pelo cemitério, né? Na outra... No outro vídeo. Beleza? Então, alguma coisa tem a ver aqui. Eita, tem um capiroto ali paradinho. E ele veio para cima da gente. Mete bala no dentuço. Morreu. Mas passa bem. Onde ele tem agora, então? Ah, é. Tem lá no 217. Vamos lá na sala 217. Vamos subir as escadas de novo, né, gente? Vamos ver se eu dou aquele pulo aqui ou não. Não sei. Não, não. A escada está pertinho. Então, vamos direto. Estamos aqui de novo na parte de cima, tá? O escritório do médico, acho que fica lá no final desse corredor. Mais um capeta aqui. Nós estamos com 15 munição. Como morreu. Estamos com duas munições só. Se vir mais um, nós estamos danados. E tem mais um ali. Eu acho que eu vou ter que assistir um vídeo para poder pegar munição, tá? Mas eu vou cortar para vocês aqui. Para vocês não precisarem ver isso. Porque se você não compra o jogo, você tem que assistir algum vídeo para ajudar eles. Olha lá. Catei. Beleza? Eu recomendo vocês comprarem. O jogo está a 11 reais e alguns quebradinhos. Que eu não lembro o valor correto. Mas compensa. Para um game. Para quem compra game para PC. Para quem compra game para videogame. Onde você compra um game por 11 reais original? Lugar nenhum. E aí a gente ajuda os desenvolvedores do jogo, né? Eles falaram que são três pessoas que desenvolvem os jogos do Dead Park. Se for três, estão de parabéns. Pegar mais aqui um kit. Eu estou com três kits agora. Mais uma muniçãozinha aqui. Trinta munições. Dá-me tranquinha. Agora sim. Eita, tem um cano quebrado aqui. Bora, então. Temos que chegar na sala do médico. Pegar mais um kitzinho aqui. E tem hora que você não percebe a direção que você está indo. Opa, mais munição. Pegamos mais uma munição da pistola. Gente, miséria de munição de pistola. Grátis é aquele negócio, né gente? Estamos aqui free to play. Então, não podemos reclamar muito do game, né? Temos que perceber também que os caras precisam ganhar o dinheiro, né? Com o game deles. Então, eles ganham com os anúncios. E pessoas que compram o jogo, eles também ganham com a venda do game, né? Para a pessoa. Lembrando também que a própria Play Store tira aqui uma porcentagem dos desenvolvedores também. Então, os caras acabam não catando todo o valor. Eita, abri mais uma porta. Balaço no zumbi. Ah não, não é zumbi não, né? É o monstro dos sonhos. Trancada. Ixi, vai ter que arrumar a chave dessa porta, meu Deus. E agora, onde eu acho a chave dessa porta? Diz aí, vocês gostam de escuro? Eu não gosto não. Vamos aqui então. Eu acho que nós chegamos na sala do médico. Olha lá, a sala 217. Médico-chefe. Mas não abre a porta. Está trancada. Ai, meu Deus. Ai, o capiroto. Ah não, o balão dele. Você sabe que quando aparece esse balão, a gente pode viajar para o mundo dos sonhos, né? Encontra o consultório. Encontra uma maneira de chegar ao consultório do médico principal. Beleza. Então nós vamos ter que ir lá naquele balão e viajar para o mundo dos sonhos. A parte ruim é que nós vamos poder levar nossas armas. E se o palhaço do mal te pegar lá, ele pode te matar no mundo dos sonhos. Está mais para o Fred Kruger, ou Fred Kruger, como a gente falava quando a gente era jovem. Beleza? Então vamos lá. Agora tem que ir aonde, meu Deus. Naquela última porta lá? O que está ali escrito? Um símbolo. Aí, o satanás chegou. Você não pode fugir de mim. Ah, não. Agora você vai ver, mano. Vou virar aqui o Papa Lego. Corre! Que deu ruim, cambada! Meu Deus, vou entrar em qualquer porta aleatória aqui. Abriu, vamos embora. Alta porta. Mesmo simples. Número simples, está escrito. Vamos lá, então. Aí, mais uma. Está abrindo, a gente vai indo. Junho. Vamos ver o que tem a ser junho. Mais uma porta. Beleza? Julho. Eita, nós. Será que se a gente escolhesse qualquer outra porta, a gente poderia sair também? Setembro. É, pulou. E o agosto? Abril. Julho. Vou entrar no julho de novo. Se tivesse agosto, eu tinha entrado no agosto. Não tinha? Ih, meu Deus. E agora? O que é isso? Planeta Urano. O mundo está no Urano. Mas eu acho que tem mais aqui dos lados. Acho que nos três lados ali, tem algum para entrar. Vênus. Vamos entrar no Vênus de novo. Vamos entrar no Vênus. Vamos continuar na direção reta. Marte. Número 4. Vamos continuar. O que está escrito nessa aqui, meu Deus? Ressurreição, é isso? E na última vez do que? A saída não está perto. Não fala isso, filho. Não fala que a saída não está perto. Que eu quero sair desse mundo dos sonhos. E aqui é... Ué, voltamos para a sala do médico. O 217. Ainda adianta que entrar nela de qualquer jeito. Então, beleza. O que eu tenho que pegar aqui? Vamos lá, então. Então, nós entramos na sala do médico. Ah, estamos na sala do médico. Hum, examino o consultório do médico principal. Vamos examinar, então, esse consultório. Aí, uma chave. Não podemos mais aceitar o falecido. Os falecidos, deve ser. Nosso cemitério está super lotado. Temos que fechar a entrada principal. Se precisar entrar em contato comigo, o envelope contém a chave para a entrada sobressalente. Espero que você esteja bem. Seu amigo esteve... Seu amigo não é o velhinho? Não é o... O zelador do cemitério? Ou o coveiro? Eles são amigos. Ah, tem um quadro aqui. Vamos lá. O que tem nele? Tinha algo aqui atrás. Está falando desse doutor aqui que está com uma chave no... Eita, nós. Parece que ele carregou a chave do cofre com ele. Será que foi levado ao cemitério com o corpo? Ah... Então, ele morreu mesmo, o velhinho, né? E pode ser que a chave esteja no corpo dele. Então, nós vamos ter que ir para o cemitério. Descanse em paz, nosso chefe, professor e amigo. Ah, a chave era dele, então. Ele tinha uma chave sobressalente do cemitério. Então, nós vamos ter que partir para o cemitério. Mas isso vai ser para um próximo vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, seu comentário. Se inscrevam no canal e acionem a sinistra para não perder nenhum... E na próxima, nós vamos ir diretamente para o cemitério, tá? Sou Indara na área. Fui!